Olá, você é o Rogério Paiva 5 e estou com Esté e também com Valentina. E nós hoje vamos fazer uma gelatina colorida. Como é que faz gelatina? Tem meio que um saquinho com um pozinho e você tem que pegar água quente e você bota o pó. Você mexe e bota na geladeira. Só isso. Deixa eu pegar os materiais que estão aqui. Então o que a gente vai fazer será de camadas. A gente vai fazer alguns desafios. Primeiro, nós vamos fechar os olhos. A outra vai ficar de postas. Primeiro, vamos escolher que sabor você quer o que está em cima ou o que está embaixo? Quem disse primeiro? Em cima. Ok, em cima. Qual é o sabor? O que será? Maracujá. Maracujá. É maracujá? Era uva? Era uva? Era uva? É uva? E o próximo agora? Valentina usa bem devido de nós. E aí? Cima ou de baixo? E... O que será? O que será? O que será? O que será? Valentina, pode falar. Cereja. Cereja. Será? E qual é a cor de cereja? É roxo... É roxo ou meio vermelho? É roxo ou vermelho ou vermelho? Cereja. 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 E se fosse isso daqui, é parecido com vermelho. É, uma vermelha. Deus também não transformou água em... Laranje. Laranje. Foi água em sangue, né? É. As moças também não eram laranje. Nem grilos. Nem grilos das pragas. Amarelo. Jesus também não saiu... Amarelo, seu sangue. Ah! Já sei. Sim, porque fala que a Nova Jerusalém é de ouro. Ok. Amarelo, laranje. Vamos o que fazer? Vamos colocar água assim. Tem que pegar espada. Aí está. E a ajuda aqui é uma coisa. Porque é água quente. Vamos muito cuidar nessa hora. Vamos? Só a gente tem. Obrigado, seu sangue. Mais de abacaxi, meio de maracujão. Pronto, é cheiroso. Não, o cheiro tá bom. Pra colocar na geladinha. Colocar então agora na geladinha. Gente, recebemos a informação muito importante agora de Lívia. Já disse o seguinte. O que eu pensava é que eu queria colocar primeiro, fazer uma vez, colocar na geladeira. Depois eu queria fazer outra coisa. Então, o que eu tenho que ter? Pensou aí no processo que a gelada possa colocar na geladeira. Então, a geladeira precisa de uma geladeira. Então, a geladeira precisa de uma geladeira que eu faço para você. Já pensou se você botasse esse pózinho no freezer? Num pote normal e ele saísse no pote de gelo da cor da geladinha que você botou? É, e você come esse? 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 Como é que é? Seria como? Seria estranho. Fazer o que? Tipo, você pegava um pózinho, botava no pote. Não fazia nada, botava no freezer e saísse um pote de gelo da cor da geladinha que você conhece. Botinho? Nunca pensei que a gente fosse fazer isso de verdade. Vamos lá, faça. Certo? Aí, coberta você. Fica bom. Assim? Sem colocar nada? Tá bom. Em água? É. Coloca três, pai, ou quatro. Quatro, quatro, quatro. Eu achei problema também, viu? Depois a ideia é vocês provarem. E chegou a grande hora de fazer o teste da nossa gelatina colorida. Que a ideia é ser uma gelatina de arco-íris. E algumas coisas aconteceram com a nossa gelatina que a gente vai ver agora. Uma das coisas que a gente fez, pensou, foi fazer ser uma gelatina arco-íris. Vamos ver se ela ficou realmente na arco-íris. A gente tinha a cor de cereja, tinha a cor de abacaxi, baracujá e limão. As cores que ficaram aparecendo. E uva e cereja. É. Ficaram aparecendo, ó. Uva. Maracujá. Maracujá. Não. Abacaxi e maracujá. Uma outra coisa que aconteceu também na gelatina foi que a temperatura da geladeira a gente alterou. Você percebeu do show ela bem gelada na massa. E aí vocês vão ver como ficou a gelatina. Ela tá congelada aqui em cima. Aqui, ó. Tá bem dura. Bem dura. A gente não sabe como é que tá o sabor a gelatina. Vamos quebrar também. Será que tá bom? O barulho tá bem gostoso. Tá bem satisfatório. Olha o barulho legal. Hum, hum, hum. Parece que tá com a geladeira. Parece que tá com a geladeira. Bem, gelatina, que me parece algo gelatinoso. Agora fica feita uma cor minha aqui. Dá pra ver, ó. Vermelho. Tá vendo? Vermelho, verde, amarelo e vermelho aqui. Olha, e o meu tá meio que separadinho, ó. Tem uva, cereja, abacaxi e limão. E um pouquinho do misturado de abacaxi e maracujá. Ela está com crocantes. Crocantes de gelos. Não, a gelatina. O que que achou? Bem, não era tão gelada que eu esperava ela. Gente, muito gelo. Bem, acho que a gente acabou de criar uma nova modalidade de gelatina. Gelatina com... Gelada. Gelatina. Bem, ia dizer gelatina com ice, com um cristal. Ah, gelatina da Frozen. Gelatina da Frozen. E criou a nova gelada. Uma raiz bem interessante. Mas ainda gostam, sou presensível. A Frozen. A Frozen. Passou na gelatina. Agora que ele não pode ficar conosco nesse vídeo. Viajou. Aí, nós vamos fazer o teste de Tocorela, que era colocar a gelatina no freezer pra ver o que ele fazia. Agora chegou o grande momento da revelação da gelatina em pó que Valentina queria fazer o teste. A gente colocou aqui, como vocês viram. E... Cinco, quatro, três, dois, um. Ela desapareceu? Ela desapareceu? Como assim a gelatina desapareceu? Será que ela se transformou? Será que é gelatina de pó? Ela se transformou em gelo? Bem, a verdade, a verdade da verdade foi. E aí, Lívia foi fazer um suco ontem à noite e precisava de gelo. Quando ela virou a caçambinha, pra o gelo cair, que ela virou geladeira, a gente pode ver, só faz a gira aqui, ó. E aí o gelo todo cai na bandeja. O que caiu também caiu o pó. Sim. E aí, nada aconteceu. Ou seja, colocar a gelatina em pó, que não faz nada, nem gelar, fica... Eu vi, eu vi no outro dia e ela não tinha nada. Fica em pó. Mas não se esquece de compartilhar esse vídeo com outras crianças e outros pais também e acompanhar esse canal e seguir esse canal. Por quê? Porque esse canal, ele, em Poder os Pais, influencia os filhos e tem abençoado muitas e muitas famílias. E você, claro, quer que sua família seja abençoada e abençoe também com outras famílias. Um grande abraço pra você e esperamos você nos próximos vídeos. Tchau. 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 Deixa teu like. Tchau. 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 É, Júlia. Queria te serena também. Vem. 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 Não vai ficar não? É isso. Segundo que o deus. Você urinea ela. Você tem que misturar embaixo. Tem essas infiltras para você. Né. Boc reject citations. Tchau, tchau.